Eu vou entrar, não vou pedir licença, quero que tudo esteja normal, te desejar, fazer uma sentença, comigo você vai ficar. Lá no carro ligo o som, te reparo, noite adentro com a visão do mirante que foi feito pra gente, foi feito para nos brindar, sem parar um minuto, só curtindo o momento pra esfriar, nem o vento que vem vai embora, garota feita pra me matar. Só entro numa pub qualquer, se o DJ tiver louco, ou a banda que fizer o som, vou do coração, pode me olhar, eu não ligo, pode me esnovar, eu duvido que com o outro você vai gritar, a festa vai começar. Lá no carro ligo o som, te reparo, noite adentro com a visão do mirante que foi feito só pra gente, Foi feito só pra nos brindar, sem parar um minuto, só curtindo o momento pra esfriar, nem o vento que vem vai embora, garota feita pra me matar. E não duvide nunca, quando vem uma certeza e te diz, esta é a tua hora. Ou se por acaso perguntar para si mesmo, nunca diga não, Não vai pular fora, lá no carro ligo o som, te reparo, noite adentro com a visão do mirante Que foi feito só pra gente, foi feito só pra nos brindar. Sem parar um minuto, só curtindo o momento pra esfriar, nem o vento que vem vai embora. Garota feita pra me matar, a festa vai começar. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri